Os meniscos são estruturas de cartilagem em formato de meia-lua que ficam no interior dos joelhos. Existem dois meniscos em cada joelho, um medial e outro lateral. Os meniscos são responsáveis por diminuir a quantidade de carga através da articulação funcionando como amortecedores e estabilizadores, protegendo a cartilagem articular e prevenindo o seu desgaste precoce. As lesões de meniscos são frequentes em dois grupos de pacientes, em atletas jovens que apresentam lesões traumáticas como torção do joelho durante atividade física ou em pacientes acima de 40 anos que podem apresentar lesões degenerativas, sem nenhum trauma associado, relacionadas ao processo de artrose e desgaste natural da articulação. Pacientes com ruptura de menisco apresentam dor no joelho, alternando períodos de melhora e piora, atividades que envolvam agachamento podem exacerbar a dor. Edema e inchaço também podem estar presentes. Em alguns casos o paciente pode sentir um travamento súbito da articulação, como um bloqueio, impedindo a extensão do joelho, isso ocorre pela presença de um fragmento livre do menisco lesionado que se desloca no interior do joelho. A prática esportiva pode exacerbar a dor, pois nesses momentos a carga a qual o joelho é submetido aumenta. O diagnóstico é realizado através da queixa de dor no joelho após entorce ou mesmo sem trauma e do exame físico pelo médico especialista e posteriormente confirmado através da ressonância de joelho. A queixa do paciente é o principal elemento a ser considerado para um diagnóstico correto já que é comum a presença de lesões de menisco na ressonância de joelho, mesmo em pacientes sem nenhum sintoma. Nem toda lesão necessita de tratamento cirúrgico. Lesões pequenas podem melhorar após um período de tratamento conservador, sem cirurgia. Pacientes com lesões degenerativas melhoram após um período de fisioterapia, repouso e analgesia em até 70% dos casos. A cirurgia é indicada quando não há melhora dos sintomas mesmo após repouso e fisioterapia, lesões extensas, de origem traumática, são melhores tratadas através da cirurgia. O procedimento cirúrgico é realizado através de pequenas incisões, com a ajuda de uma câmera no interior do joelho para guiar o médico, provocando uma agressão mínima e pouco dolorosa. A cirurgia consiste em retirar, com o auxílio de pinças, apenas a região lesionada do menisco preservando todo o restante íntegro. Alguns tipos específicos de lesão podem ser suturadas, preservando todo o menisco e a sua função de amortecedor do joelho. A retirada de todo o menisco não é mais realizada como rotina, como era no passado, pois aumenta a pressão na cartilagem articular e causa artrose precoce. Abraços a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!